Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, olha onde eu tô aqui ó No bairro do Bessa Só pra mudar um pouquinho Pra mostrar esse prédio aqui, antes eu vou dar um oi aí pra galera aí Espero que vocês estejam bem Deus abençoe a todos, quem puder se inscrever, dar like Esse prédio aqui pessoal, ele tá entregando agora, em dezembro Veja que já estão pastilhando ele A gente tá aproximadamente 350 metros da praia A praia já é ali ó, muito pertinho mesmo Vou mostrar de novo pra vocês verem, pra não dizer que eu tô mentindo Olha lá de tá mentindo Olha ali a praia E tem apartamento de dois quartos a partir de 321 mil A gente tem posição sul nele E posição nascente norte E tem apartamento de 3 quartos na faixa de 464 mil Vamos ver a disposição dos apartamentos A previsão de entrega dele já é pra o final desse ano Então tá muito rápido Deixa eu encostar aqui E tá um sucesso de vendas Porque a maioria dos apartamentos aqui já foram vendidos O quarto andar, por exemplo, eu só tenho A posição sul, por exemplo, eu só tenho no quarto andar agora Então tá muito rápido Boa tarde Mostrar aqui pra vocês Lá fica mais ou menos perto de onde? Aí no Bessa Bom Aqui Próximo a gente tem a Praça do Caju Tem um restaurante mineirinho Se vocês quiserem colocar no Google Acabei de almoçar lá Vou fazer propaganda mineirinho Preço bom, viu? E qualidade E tem O Bessa Grill A Praça do Caju Supermercado Tem o Supermercado Arruda Tem o Pelegril Banco do Brasil Tudo isso dá pra você fazer a pé Pode parecer mentira Mas dá pra você fazer a pé E aqui Nós estamos no quarto andar Relógio, por que que você subiu? Deixa eu respirar E é o que eu tô fazendo na academia Por causa da coluna É Vai ter elevador Área de lazer no prédio Piscina Uma área de lazer mais básica Por que que subir no quarto andar? Porque o de dois quartos O andar mais alto é esse que eu tô No quarto andar Reparem Que aqui vai ser o elevador Certo? Ali já é a BR Onde tem aquela mata São quatro por andar Esse de um quarto Tá todo vendido E esse de dois quartos É o que tá no primeiro andar 321 mil E no quarto andar Vocês me pedem a tabela que eu olho Mas deve tá na faixa 340 por aí Olha como ele é grande Como ele é espaçoso A cozinha com área de serviço Tem essa bancada aqui Ah eu quero tomar um café Toma um café Olhando pra praça do Caju Olha o tamanho dessa sala Olha o meu pé Pra vocês terem uma noção Como fica pequeno É muito grande Ainda é em L Dá pra botar uma mesa Um sofá Que é uma senhora sala E olha o tamanho da varanda Esse apartamento é muito bom Ah Eládio Vamos começar Os defeitos Ah Eládio Podem construir na frente Não Já tem um prédio Então se você pegar o quarto andar Você já fica livre A praça do Caju ali Onde tá meu dedo Tá vendo E ali pessoal Já é a praia Olha a praia ali Ele tem uma pequena vista pro mar Mas tem Não pode dizer que não tem É muito bom esses apartamentos Aí são dois quartos Como eu falei Essa é a suíte principal Posição dele é posição sul Suíte pra o sul Olha o janelão da suíte É muito legal E essa área aqui é muito boa também Tem muitos comércios próximos 350 metros da praia O banheiro social E o segundo quarto Esse segundo quarto Ele é interessante Porque ele é de frente pra rua Olha que casa Meu Deus Ele é de frente pra rua Então ele Você tem um quarto Com vista pra rua também E aqui A gente vai saindo dele Vai entrar no de três quartos É Eládio Eu me interessei pelo de três quartos Só tem no primeiro e segundo andar Se eu não me engano Tá todo vendido Olha o tamanho da sala Do de três quartos Do de três quartos E o de três quartos Ele tem a frente pra O nascente Então você ainda pega A vista do mar Dependendo do andar A metragem dele É uns 82 metros O de dois quartos Dá uns 57 metros São bem amplos Os apartamentos Três quartos Primeiro Vou agilizar um pouquinho O vídeo Bom dia Boa tarde A suíte O banheiro social O segundo quarto Frente pra praça do Caju E o terceiro quarto Certo? E pra quem quiser ainda andar baixo Pra quem quiser Tem essa opção Do de dois quartos O de frente Pra o nascente Mas só tem no primeiro andar Disponível Já vendeu todos esses da frente Certo? É igual a esse pessoal Só que eu tô nos quartos andais No caso é no primeiro andar E eu acredito que Aqui os quartos Essa aqui é a suíte Já tô filmando mais rápido Porque Pra gravação não ficar longa Depois eu tenho que carregar o vídeo Aqui o banheiro social E o outro quarto Que ele dá pra rua É bem interessante Porque ele dá pra rua Olha que bonito o mazão Então pessoal Se vocês me perguntarem Eladio O que você mais indica O nascente norte Que é o que eu tô aqui agora De frente pra pra praia Ou posição sul Eu indico mais o posição sul Porque além de ter andar alto Que a gente tem o quarto andar aqui Ele tem uma vista pequenininha Mas tem pra o mar É sul É bem ventilado O nascente norte também é ventilado Apesar de ser nascente norte Porque tem um dos quartos É pra o nascente Mas o sul Nesse prédio aqui Ele é melhor Porque Você tem uma vista melhor Você não vai perder Provavelmente Porque já tem um prédio Então muito provavelmente Você não vai perder E tem a praça do Caju ali Então acredito que esse seja melhor E tem o de 3 quartos Como eu falei Então pessoal É uma grande oportunidade aqui No bairro do Bessa Não vamos perder né Prédio com elevador Nessa faixa de valor 320 330 Tá muito escasso Aqui no Bessa E aqui em João Pessoa Então Quem pegar agora Vai se dar bem Porque depois No futuro Daqui a um ano Dois anos Não vai mais ter prédio Nessa faixa de valor Talvez até menos Menos tempo Valeu pessoal Obrigado pelo carinho De todos E tamo na área Obrigado 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 Obrigado.